Você tá voltando agora de quanto tempo fora de casa? Ficamos dois anos fora de casa, essa trip aí, durou dois anos agora. Antes da gente chegar nessa parte dessa trip louca aí que o Barba fez, pô, velho, ser motociclista já há milianos já. Cara, desde os 17, assim. 17, comprei a primeira moto, foi uma CGzinha Today, mano. Uma Todayzinha, tá ligado? Lembra da Today, mano? Eu tinha uma Todayzinha, mano. Na verdade, aí eu já comecei minhas trip. Que pra mim sempre foi muito normal, sei lá, sair de Jundiaí, né? Eu sempre sou daqui de Várzea, né? Várzea e Jundiaí. E sei lá, ir pra um Santomé das Letras, assim. Pra mim sempre foi normal isso daí. Rolêzinho. Pegava a Titãzinha, a Todayzinha, Santomé. Depois eu fiquei de Titã uma época, aí eu peguei uma Saara. Puta, essa moto é sensacional. Boa, hein? Uma Saara. Puta, eu amava aquela moto de paixão, assim. A Saara, cara. Saara. Uma XLX 350, só que ela já é carenadinha. Carenadinha. E ligava no... No Parti de Letra. É verdade. Porque, pô, pra ligar o Xelão era tipo uma shovel, né, mano? Pra tomar coisa de nulo ali naquele... E ali eu já comecei a fazer tripzinha, mano. Foz do Iguaçu, Paraná. Já ia pra Florianópolis. Tudo ali já com... Caso Monteiro, pô, ventão. Peraí, gente. Estamos seguindo aí. Vamos seguindo. Vai falando aí, vai, vai. Então, assim, já com a Saara e tal, eu já sempre metia ali em Floripa. Já sei lá, Serra do Rio do Rastro. Essas paradas eu sempre fui desde moto pequena. Aí depois que eu peguei a Shadow, que daí me deu um pouco mais de conforto, né, mano? Aí que eu fui. Cara, eu era fã da Shadow 600, mas na época que lançou eu não tinha dinheiro pra comprar. Não, eu também, eu também, mano. Eu fui ter ela, sei lá, em 2017, 2018, uma... 2000, tá ligado? Sei lá, 20 anos depois. Foi a primeira moto cústula, assim, que dava pra sonhar em comprar, né, cara? É isso aí, é isso aí. E eu gosto mais da 600 que da 700. Eu também. Até, cara, você pega uns caras hoje em dia que os caras metem uma chopperzinha nela. Pô, linda é a Ana, você olha, parece uma Harleyzinha 1970. Você deixa ela peladinha. Isso, peladinha. Agora... Peraí, velho. Galera, a ventania aqui tá... Até o cano, velho. Tá muito doido aí, mano. Vamos, eu vou... Até o cano saiu do lugar. Caraca, velho. Por isso que a gente colocou umas pedras ali, viu, galera? Tem umas pedras. A gente já fez... A gente já tentou armar ali um... Tem todo um sistema aqui. É, mano. Peraí que vai rolando aí. Vamos, vamos fazendo aqui. Cara, e a vida pra mim sempre foi isso aí, cara. Sempre estrada. Então quer dizer, o treco era pra arrumar uma grana pra poder viajar. É isso aí, cara. A vida inteira trampando. E quando eu sempre trabalhei com barbearia, sempre é maleável, né, cara? Você consegue fazer o horário. É, mano. Que nem meu vô já era barbeiro, né, cara? Então eu conseguia fazer meu horário. Meu vô era barbeiro, mano. Caraca, já é de família. Isso aí, é de família. Porra. Então eu sempre tive essa parada de, sei lá, só podia trabalhar ali seis meses e folgar ali, 40 dias, entendeu? 45 dias, eu já saía nas tripes aí. Fazia uma grana. Isso. E saía pras tripes, mano. Aí depois, porque, cara, aí vem internet, né, um pouco mais forte. Aí eu conheci o doido do Filipec. O cara é o deus roots pra mim, tá ligado? Eu falei, pô, o cara foi pro Alasca. Pelo menos pro Uruguai eu vou, tá ligado? Aí que eu comecei a fazer as tripes mais longe. Ah, depois do Filipec? Foi depois do Filipec que eu comecei, tipo, a sair do Brasil, né? Caraca, Filipec, se liga aí, velho. Não, cara, o cara é o rei pra mim, cara. E cara, e ele é louco assim, mano. Puta humildade, assim, o cara não tá me pagando nada pra falar isso, não, viu? Que é brote, velho. O Filipec não chegou pra cá, não. E assim, mano, foi um cara que ajudou. Era um cara que eu perguntava e o cara me falava. Falei, mano, eu quero sair do país. Eu nunca tinha saído do país. Gera um pouco de medo, né, mano? Você nunca saiu, você não sabe como é de moto, irmão? Você não sabe a lei do outro país, documentação, o que pode aqui? Dá mais Brasil, né, irmão? Que é aquele país do jeitinho, tudo pode. Os outros países não é assim, né, mano? Não, aí você chega num outro país lá achando que é Brasil. É, mano, você entra no Chile lá, que você tem que parar 3 segundos no sinal de Paris. Já se lascou inteiro, cara. E aí começaram essas tripes aí, cara. E aí foi, até que eu peguei um rarlão pra dar essa volta aí, né, não, não. Na América do Sul, aí, sai conhecer aí. Cara, o Barba tinha uma Fatboy, cara, amarelona. Eu já sou fã do amarelo, tá da minha amarelinha, né, Gritinho? Isso aí, isso aí. Meu, a Fatboy dele, não deu dó quando você vendeu ela. Deu demais, demais. É que, cara, a pandemia, eu tava quebrado de grana, não tava com dinheiro pra sustentar uma Harley Dayton, né? É, pesado. Não, mas, pô, a gente foi obrigado a fechar a barbearia, era meu único ganha-pão. Não tinha como trampar, né, velho? Mano, eu pagava dois aluguel, cara, aluguel de onde eu morava e aluguel da barbearia. Da barbearia. Pô, e com a porta fechada, cara, pra mim foi impossível, né, cara. Então, o primeiro que era mais gasto foi ela, né, cara. Ela que foi embora. E aí, quando é que bateu a chavinha de você falar... Opa, calma aí, calma aí. Quando bateu a chavinha, falou, cara, vou meter o louco, vou sair pra estrada de vez. Cara, foi que assim, ó, toda vez que eu saía viajar, o dia que eu voltava pra casa, eu voltava cabreiro, cara. Não voltava feliz, sabe? É isso, mano. Eu nunca, em nenhuma viagem minha, eu tava satisfeito. Eu queria sempre mais. Quando você fala, tá voltando sua cara. Isso, eu falo, pô, tá acabando, cara, dia 10 eu tenho que tá trampando. Cara, isso me martirizava, assim. Eu falo, pô, não é possível, cara, preciso viver mais, velho. Eu tô trabalhando... Na verdade, assim, na minha cabeça, mano, nunca entrou muito essa parada de você trabalhar 11 meses e folgar um só. Ó, me parece muito desproporcional, tá ligado? 11 contra 1. É verdade. Né, mano? Então eu falo, pô, eu vou trabalhar mais 11 meses e vou folgar 30 dias só, cara. Pô, isso... E aí, aqueles 30 dias, você tem que ficar... É, mano, eu tinha... Que nem, pô, eu fiz toda essa tripa aí, sei lá, em 30 e poucos dias. Você não conhece nada, irmão. Você roda igual um caminhoneiro, tá ligado? Roda pra fazer. Parou, tirou uma foto, comi um negócio... E fala, pô, que legal. Aí o cara fala pra você, ô, tem um vulcão, não sei o quê. Mas eu não podia ir conhecer, porque já tava... É, tinha o tempo, né? Então foi aí que virou a chave de eu falar, mano, um dia eu vou sair na minha vida sem ter data pra voltar. Vai. Eu, anos que eu tenho, é isso na minha cabeça. Eu falava, cara, um dia eu vou sair e eu vou sair sem data pra voltar, tá ligado? E aí meteu o louco mesmo. É, mano. Aí foi quando eu vendi a Kombi, vendi a Harley e comprei uma Kombi, mano. Porque daí, o que que eu queria? Custo, né? Você viajar de moto dois anos, que nem eu fiquei... Pô, cara, barraca você já não pode mais acampar em todo lugar, né, cara? Pô, eu fiquei muito tempo em Chuaia, em Patagônia, esses lugares, carreteira austral, que é muito frio, você fica numa barraca. Aí fogareiro. É muito desconfortável pra você e pra sua esposa dois anos ficar nessa vida, né? Você vai fazer uma trip e dá, mano. Agora dois anos.